. Autoriza o árbitro. Está valendo. Rodoviária e Bisbec. Bisbec e Rodoviária. Primeira divisão no José de Meteiros a Prato. Já cobrado, ele foi. O goleiro negão bota pra frente. Fiz domínio. Olha o Aldrick. Deu pra frente e chegou. Deu pra nossa, bateu! Deu certo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Rodoviária! Danilo com a camisa número 7. Recebeu na frontal. Girou, tirou do negão. Ficou no meio de 2. Vem, Caio. Fiz a proteção. Melhor para a equipe do Rodoviária. Tem a superioridade numérica aqui pela Bíblia. Chegou o Rodoviária. Bateu! Ele de novo deu certo! GOOOOOOOL! Do Rodoviária! Danilo, ele não perdoa pelo lado esquerdo. Chegou chapando num gol do negão. Levou todo mundo. Chega agora. Desbeck chegou, caiu. Bola tá viva. Agora tem contra-ataque. 2 contra 2. Gol limpo. Chegou. Olha a batida. Deu certo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Rodoviária! Uma assistência de Danilo. Quando ele não faz, dá o passe para o número 10 que chegou. Lucas Lohan mandando no fundo do gol. O goleiro negão que nada pôde fazer. Na verdade era o Micael. 3 para o Rodoviária. Sem espaço. Chega 2 de remarcação. Mas chegando agora tem superioridade imensa. Na batida! Ele! Micael! Deu certo! GOOOOOOOL! 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 Da Desbeck! Micael! Vai pra cima da vacação. Com a goleira, Micael bateu! Deu certo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Desbeck! Agora aparece 45 minutos Porque tem a disback mais uma vez Olha a salva de bola Pateu de longe Descobro Do rodoviário Viu? O gol livre Mandou no meio da quadra Fazendo ali o quarto gol Para o rodoviário Foi o Cris aí, ô Josa Mais uma vez ali o Danilo Final de jogo No José de Medeiros Que emoção Rolou para você Aqui no José de Medeiros 4-4 para o rodoviário 2 para a disback E que emoção E o Josa O Josa foi buscar o cara